Pode e deve o clima ser manipulado pela humanidade para combater os efeitos das alterações climáticas, a geoengenharia é uma especialidade tecnológica que visa ajudar a combater o aquecimento global no planeta. Uma área em desenvolvimento que merece a atenção da Comissão Europeia. Os investigadores já estão a trabalhar em vários tipos de tecnologias para baixar as temperaturas que têm vindo a aumentar por via do efeito de estufa causado por emissões poluentes de origem humana. Uma delas é a injeção de aerossol estratosférico, que passa pela libertação através de aviões de pequenas partículas que refletem a luz. Para obter um efeito significativo, seriam necessários centenas ou mesmo milhares de aviões especializados a trabalharem durante anos. Outra proposta é o branqueamento de nuvens marinhas, isto é, a tentativa de aumentar a refletividade das nuvens baixas com a ajuda de partículas de aerossol libertadas por barcos. Uma parte importante da comunidade científica é crítica em relação a estas tecnologias. 450 investigadores enviaram uma carta aberta à Comissão Europeia expressando as suas preocupações. Entre eles está Franca Birman, um especialista em governação global da Universidade de Utrecht, entrevistado pela Euronews. These uncertainties cannot go away by research, because in the end, the final impact of these technologies, you will only know when you try it out at planetary scale. You can't really get rid of all the uncertainties by experiments in the lab. And also small-scale outdoor experiments cannot really tell you the full story. They cannot tell you really what are the risks that might reveal themselves only when you deploy these technologies at planetary scale, over many, many years. Social scientists are really concerned about the geopolitical risk. What happens if some countries do it alone? Os avanços mais significativos estão a ocorrer nos Estados Unidos, mas a China é outro ator relevante. As Nações Unidas já elaboraram relatórios alertando para a necessidade de usar com cuidado estas tecnologias, incluindo as que visam fazer a gestão da radiação solar e a iluminação dos gases com efeito de estufa. Os avanços mais significativos estão a ocorrer nos Estados Unidos e Estados Unidos e Estados Unidos e Estados Unidos e Estados Unidos.